O Instituto Politécnico de Bragança, Portugal e a UTFPR já tem parcerias, mas agora vão ampliar. Vai ser a criação de um laboratório virtual luso-brasileiro para alimentos com o financiamento da Fundação Araucária nas pesquisas realizadas aqui no Brasil. De acordo com o diretor da unidade de Pato Branco, Idemir Citatim, as conversas que iniciaram no primeiro trimestre deste ano estão bem adiantadas. O objetivo é reunir o setor produtivo, que seriam as agroindústrias alimentares, não importa o tamanho, os pesquisadores da área de ciência de alimento, seja de Portugal e do Brasil, juntos, para produzir conhecimento e gerar riqueza para a região sudoeste do Paraná. E quem vai financiar? Do lado brasileiro, a Fundação Araucária, através de editais específicos, e do lado português, o governo português. O que prevê isso? Prevê pesquisas conjuntas. Sim. Nossos pesquisadores com os pesquisadores portugueses, e prevê transferência de tecnologia deles para nós aqui, na área de ciência de alimentos. As pesquisas contemplam alimentos de origens animal e vegetal. Se prevê muito nessa área de carnes embutidas, que é muito forte lá, né? Produção de salsichas, salames, os presuntos crus, né? Eles do pernil inteiro do porco, eles são muito fortes lá. Produtos naturais, conservantes naturais, porque essa é uma linha que também é muito demandada na comunidade europeia para alimentação saudável, com menos sal na conserva dos alimentos. Produtos naturais, que seriam extratos vegetais na conserva das salsichas, salames, enfim, os derivados de carne. Uma outra linha é de cadeias curtas, ou seja, como é que a gente pode, na região, aproveitar o que é produzido aqui, dar qualidade a esse produto e a gente consumir no local. Isso é um apelo que hoje é do mundo inteiro. E se avançou muito depois da Covid, né? Essa ideia de a gente comprar próximo, consumir o produto do local. E a gente tem que garantir qualidade e segurança alimentar. E nisso eles estão muito avançados. A comunidade europeia, de forma geral, está avançada nessa questão. Então nós vamos aproveitar isso também para a gente rir. Na área dos vegetais, são as cadeias mais as frutas temperadas, né? Por exemplo, a uva, a oliveira, que tem um trabalho excelente com a oliveira. Inclusive naquela região de Bragança, no norte de Portugal, é uma região de azeite de muito boa qualidade. E eles já têm parceria com o Brasil, inclusive. Então nós pretendemos avançar nisso. E na área também das hortaliças, né? De conservação pós-colheta, de embalagem. Isso eles estão muito avançados também. A intenção do Laboratório Luso-Brasileiro é promover o desenvolvimento regional. O objetivo final é gerar riqueza e bem-estar para a população local. Então essa ideia do desenvolvimento territorial regional é muito forte. Tanto na atual administração da Fundação Araucária, portanto do governo do estado do Paraná, como também do lado português.